E aí galera, aqui quem tá falando é o Victor, então, essa aqui vai ser a parte 3, a parte 3 do Ajudando Cachorro de Lua. Então galera, eu vou botar a ração aqui pra eles, não sei se vocês tão me ouvindo, tô falando alto aqui pra vocês me ouvirem. Aqui tá aqui, 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 aqui. Da ração 3. Quase, quase. Vem cá, vem, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Vem, vem, vem. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Vem, neném, vem. Vem, neném, vem, neném. Vem, neném, vem, neném. Olha, ele tá vendo a alegria dele, ó. Como é que ele tá? Aqui ó, tá a água e a comida dele que eu acabei de botar. Tá levantando. Vem, vem aqui ó, aqui ó. Toma. Toma. Aqui ó. Ele levantou, galera. E, galera, lembrando, façam isso. Ajudem os cachorros de rua. Aí ó, tá até essa exposição aqui. Acabou de acordar. Aí, agora ele vai ter alguma coisa pra comer aqui. Vem, neném, vem. Vem cá. Vai ter como é daqui ó. É ó. Tá ali ó. Ha, dei. É isso aí galera Então Eu vou andando pra casa Já dei ração pra ele Ele tá aqui, daqui a pouco ele vai comendo Essa é a parte 3 Olha, ele entrou pra dentro agora Galera, eu vou meter o pé Ali, ele tá ali, ele tá Dei comida aqui pra ele E vamos embora Galera, dei comida pro Cachorro de rua aqui É Agora Eu vou ir pra casa E galera Se vocês estão gostando Desses vídeos Que eu estou ajudando Os cachorros de rua Deixa o like aí E comenta Se vocês estão gostando ou não E Ajudem né Os cachorros de rua Que eles precisam também Eles são como a gente Ajudem eles Não custa nada E É isso aí galera Que vocês viram Eu ajudei ele Ele acordou Porque ele sentiu o cheiro da comida Ele sentiu o cheiro da comida Aí Ele acordou Aí agora eu vou Vou ir pra casa E se vocês quiserem Essa é a parte 3 Do ajudando os cachorros de rua Se vocês quiserem A parte 4 Fala aí que eu faço a parte 4 Tá Então é isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o gostei E Deixa muito like aí Pra sair a parte 4 Tá Então é isso aí galera Valeu Falou E Se inscrevam Valeu Tchau